É a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não! Que diz de reino, moço, um bolão de grana Apreciando o mar da sua casa, combina com o seu olho piscina Uma disse que adora a cachaça, puta que só se solta com tequila A sua bunda tá marcada, minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada, flashback na mente do olhar das bandida Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 é 02, por isso eu sorri das mulheres Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 é 02, por isso eu sorri Eu vou na minha vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no calmo e sempre em vi Deixa que na realidade é eu que vi Várias em volta eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, como é, todas as piranha Um banquete de reino, um bolso, um bolão de grana Apreciando o mar da sua casa, combina com o seu olho piscina Uma disse que adora a cachaça, puta que só se solta com tequila A sua bunda tá marcada, minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quente de uma noite pesada Um flashback na mente do olhar das banditas Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 é 02, por isso eu sorri das mulheres Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 é 02, por isso eu sorri das mulheres